Desde a primeira batida do coraçãozinho, quando ele acelerou e bateu forte junto ao da sua mamãe, eu estava lá. Quando encheu o pulmão de ar e deu um grito de liberdade para o mundo, eu olhei você nos olhos pela primeira vez. Pois é, eu também estava lá. Houve dias difíceis. Talvez você não saiba, mas em alguns momentos eu chorei escondido antes de dar um diagnóstico triste. Esses dias nublados, cheios de lágrimas, eu estava lá. Mas também existiram tempos alegres, quando o remédio fez efeito. O sino tocou, celebrando o fim de uma batalha, quando um tratamento chegou ao fim. Em alguns momentos, tive de ser mãe, pai, irmão, amigo, ouvinte e mesmo segurar a sua mão. Tem dias que, assim como vejo a vida chegar, a morte também aparece. Dói, mas faz parte do lindo ciclo que é a vida. Em todas essas etapas, eu sempre estou lá. Tem gente que chama de profissão. Eu prefiro acreditar que é um presente que recebi. Um dom que, de maneira mágica, nos permite estar em todos esses momentos. Feliz Dia dos Médicos. Uma homenagem do Hospital de Amor.